Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar do Microsoft Visio, como criar e salvar projetos no Visio. Um assunto básico, a gente está começando a trajetória no Visio, mas um assunto importante. É bem parecido com os outros programas Microsoft, mas é bem legal você conhecer as extensões, quais são as particularidades do Visio. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, modelos, suportes que a gente oferece grátis e bora para a tela. Estamos na tela do Visio Desktop, ou seja, instalado no dispositivo. Eu vou mostrar aqui no Desktop como que nós vamos criar e salvar um projeto. Então eu tenho um projeto aberto aqui, mas se eu for fazer do zero, como seria? Venho na guia arquivo e na guia arquivo eu tenho vários modelos disponíveis. Isso aqui é muito especial no Visio também. Além desses modelos mais simples aqui, os mais utilizados, eu tenho a opção mais modelos aqui. Quando eu entro em mais modelos, olha quantas possibilidades. E eu ainda posso escolher categorias. Rede, fluxograma, software, educação, negócios, banco de dados, plantas baixas. Olha que interessante. Então eu vou escolher aqui, por exemplo, negócios. Vamos ver quais as opções disponíveis. E agora venho no iniciador e vamos escolher essa opção aqui. Quando você escolhe uma categoria, um modelo, ele já habilita aqui as figuras relacionadas. Como assim? Se você escolheu algo relacionado a fluxograma, você vai ter aqui as figuras, objetos de fluxograma. Se você escolheu algo de negócios, você vai ter aqui os objetos de negócios. Isso já facilita para você começar a desenvolver o projeto. Então eu acabei escolhendo aqui, ó, formas básicas BPMN, que é um padrão, né? Então eu vou colocar mais umas formas aqui, ó. Eu criei um projeto novo, certo? Tem um círculo, subprocesso expandido, ó. Ficou bem grandão, para pôr por cima, para encaixar os processos aqui dentro, ó. Objeto de dados, eu tenho subprocesso recolhido, eu tenho mensagem, ó. Várias figuras bem interessantes aqui, ó. Repositório de dados, pool, raia. Então eu criei algumas interações. Agora eu quero salvar esse projeto. Eu quero continuar em algum momento, ou quero guardar para utilizar em outro momento. Como eu faço isso? Bem parecido com Excel, PowerPoint, Word, ó. Eu venho na guia arquivo, eu tenho salvar como, glorioso e poderoso salvar como. Para quem está começando, qual que é a diferença do salvar e do salvar como? O salvar você vai utilizar quando já existe o projeto. Então você não quer renomiar nada, você não quer criar nada. Você só quer fazer um salvamento. Então você utiliza o salvar. Nesse caso, não. Eu não tenho o nome do projeto ainda. O projeto está em branco aqui, tá vendo? Projeto vazio. Então eu preciso dar um nome. Então eu venho aqui e utilizo a opção salvar como. O salvar como também é importante para quando você tem um projeto existente. Presta bem atenção nesse detalhe. Você tem um projeto existente e quer criar um novo com outro nome. E aí ele sempre vai manter intacto aquele projeto do qual você partiu. Entendeu a diferença? Então salvar você vai utilizar para quando o projeto existe e você só quer dar um refresh, só quer atualizar e salvar o que você fez. O salvar como você utiliza em duas situações. Uma delas é para quando o projeto ainda não tem nome, você vai dar um novo nome. E a outra forma é quando o projeto já existe, você quer criar um novo sobre aquele projeto A, só que quer manter o projeto A intacto. Você pode utilizar o salvar como também. Escolha então a opção salvar como. E aí eu tenho todas aquelas possibilidades disponíveis. Como eu trabalho fortemente com o OneDrive, eu tenho aqui algumas opções para eu salvar o documento na nuvem. Mas caso eu não queira fazer isso, eu posso salvar no meu dispositivo. Como? Utilizando a opção exportar, lá você vai escolher para onde exportar e como, em que formato. E você pode utilizar também a opção procurar. Quando eu venho em procurar, aparece exatamente a caixa salvar como. Então eu posso buscar um local para salvar esse projeto. E a partir daí você pode começar a encontrar esse arquivo diretamente no Visio ou buscar em uma determinada pasta. Assim como a gente faz com o Excel, com o PowerPoint, com o Word, bem tranquilo. Outra coisa importante que também funciona no Visio, é que você precisa entender e definir as extensões. Como assim? A extensão padrão do Visio é essa aqui, ó. VSDX. Então essa é a extensão padrão. Lá no Excel, no SX, L, SX, nós vamos falar em breve sobre todas as extensões do Visio. E aqui eu vou falar rapidamente. Então você tem a extensão padrão, você tem a extensão de modelo do Visio, que é bem legal. VSTX. Você tem a extensão do Visio com macros, VSDM, tem macros no Visio também. Entre outras extensões importantes que a gente vai mostrar no vídeo específico de extensões. Então quando você vai salvar esse projeto, você também tem que ter essa visão de como ele deve ser salvo. Mais um detalhe importante ainda falando de extensões, é que no Visio, como é um programa muito gráfico, muito visual, é comum você utilizar imagens, você passar um projetinho para foto, para JPEG ou para PNG. E perceba que nós temos essas opções aqui embaixo, JPEG ou PNG. Então basta você definir a extensão, escolher o local e vai salvar o seu projeto tranquilamente. E é bastante recomendável para você não perder nada. Então é isso, nós vimos como criar um projeto e como salvar esse projeto. Seja para atualizar ou seja para criar um novo. E alguns detalhes das extensões também que nós vamos ver fortemente em um vídeo específico. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário. Eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.